Olá pessoal, aqui é a vivência mais do vídeo do canal, eu sou a Chauzeira e hoje tem a ver a notícia no canal, hoje tem vídeo de notícia no canal pessoal, não vou falar muito, bora para o vídeo O timbi, na timbelio Hey tê calma pra mim conflicts meinen clientele donando Fim de 500 mil ребята Est como um tive voulo Não pês pape sa john Pês pape sa john A gente não precisa, porfě pra Príná Re говорить Deixa eu ver Deixa eu ver OLK, Initiative Plus Todos os anos, todos os anos, todos os programam Lidje, 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 Lidje E o peba bezaia E o peba bezaia Kilo Buruna, Jean-Paul Bishweka Obani Boulona Dizé, Olembino Natouze Dalabaninga va continuar Nasima da Kwasalei, E o peba futaia La Hot Cam, Elga Elegance Y o peba futaia Salomon, Ben Salomon Uyuma no kakati Uyuma no kakati Uyuma no kakati Uyuma no kakati Le MVP, MVP Sergi Baka Mbakae Oya, Suguma Simba na washa moto Suguma Uyuma no kakati 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 Nakei, Nakei, Nakei Boss, Eric Mandala The one and only Le patron com os, Abedashu Papa Benjamin Wenga Buddy Benz Nakei, Nakei, Nakei Boss, Mamada Bote Brickando mom Donnie Fumwe Salimia Moukouboa Fela Kindaki Komekagoutoude Afro-Congo Legra Don Mendes Le Président Le Président Teo Bina Mungou V, VIP Sands Albert Amboyo Mon Mieux Motos 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 Le Président Obrigado.